O Rotary Club de Piuí realizou a troca de gestão para o ano rotário 2024-2025. A cerimônia de transmissão de cargos marcou o fim do mandato de Cátia Faria e a posse de Rubens dos Santos como novo presidente. Confira na reportagem de João Vitor Emanuel. Em cerimônia festiva, o Rotary Club de Piuí realizou a troca de gestão do ano rotário 2024-2025. O evento contou com a presença de membros do clube, familiares e convidados, celebrando o encerramento de um ciclo e o início de uma nova jornada. A presidente, Cátia Faria, passou o bastão para Rubens dos Santos, que assumirá a liderança do clube pelos próximos 12 meses. Em seu discurso de despedida, Cátia destacou as conquistas e desafios enfrentados durante seu mandato, expressando gratidão pelo apoio recebido de todos os rotarianos e pela oportunidade de servir a comunidade de Piuí. Tenho uma eterna gratidão a este clube, ao cargo e ao companheirismo, à união, que todos nós tivemos neste ano uma tarde. E concluímos uma gestão com isso, graças ao esforço e ao empenho de todos. Cátia, você que foi a quarta presidente aqui do Rotary Club de Piuí, a quarta presidente mulher, né? E teve uma gestão de destaque aqui no clube. Eu gostaria que você avaliasse a sua gestão e contrasse para a gente o que você acha que deu tantos frutos. Com certeza, João Vitor, foi a união de todos os companheiros, todos os companheiros que, durante esse ano rotário, me deram, né, na minha gestão, um apoio incondicional. Eu tive um apoio de todos os companheiros, de todas as companheiras, né, do nosso governador assistente, do Distrito 4560, e isso fez com que a nossa gestão fosse concluída com êxito. Por meio de uma avaliação criteriosa, Cátia foi considerada a melhor presidente do Distrito 4560, que abrange mais de 60 cidades. Essa avaliação, ela foi feita pelo Uniclube, né, que é a... que faz a gestão, né, de todo o sistema do Distrito, né, e de todos os clubes do Brasil. E a avaliação foi considerada, em primeiro lugar, no Distrito 4560, a gestão do Rotary Clube de Piuí. Aqui, agora, eu quero agradecer, mais uma vez, os companheiros, pelo apoio, que sozinho a gente não faz nada. Foi a união e o esforço de cada um que a gente obteve essa premiação. Concluímos projetos, né, de subsídio distrital, contemplamos a entidade assistencial aqui de Piuí, o Lair São Francisco de Assis, e foi uma das maiores ações humanitárias de Piuí, a arrecadação em prol do Rio Grande do Sul. O Rotary Clube foi o local, né, que foi disponibilizado, e os companheiros com trabalhos voluntários, muitos se afastaram do trabalho, e se empenharam e encaminhamos ao Rio Grande do Sul, juntamente com as cidades vizinhas, clubes vizinhos, mais de 150 toneladas de alimentos e material de higiene, equipamentos. Diversos itens foram enviados para o Rio Grande do Sul. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar foi que, neste ano rotário, a gente também priorizou a conservação e a manutenção da sede. com pintura na sede, reforma do marco rotário, e também a instalação da energia fotovoltaica na sede, e também a instalação de ar descondicionado no clube, que foi uma doação do Cicobi Crede Alto, a qual a gente quer agradecer a toda a cooperativa e seus associados por essa doação. Rubens, por sua vez, compartilhou expectativas e planos para o próximo ano rotário. É um marco na história da gente como rotariano, a gente que tem o dom de servir, e a turma nos escolhe para estar assumindo esse papel frente aos rotarianos, não mais importante, porque o que seria de um presidente se não fosse todos os rotarianos, então o Rotary são todos. Então, estou com a expectativa boa na busca de a gente fazer bastante projetos, contando com o apoio de toda a população, e pode contar com a gente aí que nós estamos com muito gás para bastante trabalho. Certo, Rubinho. Nesse ano, o lema é a magia do Rotary. Fala para a gente um pouquinho sobre essa magia do Rotary, esse lema que foi escolhido esse ano. Então, muito interessante esse tema. Quando eu ouvi magia do Rotary, eu fiquei sem entender o porquê. Porque as ações do Rotary, a gente trabalha, trabalha, e eu não entendi porquê magia. E a Stefan Wurting, que é a presidente do Rotary Internacional, ela contou para a gente como que ela escolheu esse tema. E eu achei muito interessante. Ela estava num país bem pobre, e lá eles não tinham água tratada. E aí, cheio de crianças olhando, e um projeto do Rotary foi levar filtros para que filtrasse aquela água, aquela água que tornava potável. Então, pegavam a água tudo suja, passava dentro do filtro, e as crianças vinham a água, saem limpinha do outro lado. E aí, um filtro deu um problema. E aí, o menininho pegou, pegou no braço dela e falou, tia, tia, faz a magia, faz a magia, faz a mágica. Então, isso é ser rotariano, né? É fazer magia, às vezes, em gestos que a gente não percebe que é magia. A cerimônia também incluiu a posse do novo conselho diretor do ano 2024-2025.